Olá, muito boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 18 horas, você que está assistindo a programação da TVE, já sabe que vai começar o Consumidor em Pauta. E aqui nós tratamos sempre dos nossos direitos, dos seus direitos, dos nossos direitos. Todos nós temos direitos que às vezes, nem sempre a gente cumpre bem os direitos que a gente tem. Então vocês podem mandar as perguntas, por isso que esse programa é um programa de utilidade pública. Vocês mandam as perguntas para o nosso e-mail, cujo endereço está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas pelo e-mail ou pelo WhatsApp que a gente vai respondendo por aqui. Sempre a pergunta do dia ou de qualquer outro assunto que vocês queiram tratar aqui no programa. Lembrando a vocês também que vocês podem, se por acaso, se acontecer da pessoa não entender bem a resposta, ou não entender bem o assunto que foi tratado no programa, ouve amanhã, às 8h15 da manhã, nós repetimos o programa aqui na TVE. Uma reapresentação do Consumidor em Pauta de hoje, e amanhã, às 8h15 da manhã. Se você quer esperar mais um dia ou dois, vocês podem entrar no YouTube, ou então podem assistir o vídeo desse programa, aliás, podem assistir ao vivo esse programa, na TVE, ao vivo. É só clicar ali e assistir em qualquer lugar que você esteja. Tá bom assim? Tá bem. Não vou falar muito, porque hoje nós temos o prazer de receber uma advogada nova aqui no programa. Nós vamos começar hoje a tratar de direito penal. E conosco estará a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo ótimo, doutora. Prazer em recebê-la aqui. Prazer. Tomara que o nosso programa tenha bastante sucesso. Cheguem muitas perguntas. E, para nós, é uma alegria recebê-la no programa a partir de hoje. Muito obrigada, primeiramente. Doutora Luísa, eu gostaria, inicialmente, que a senhora tratasse, explicasse para os nossos telespectadores do que se trata o direito penal, que é para que eles possam fazer as perguntas, saber o que eles estão perguntando e para quem. Então, por favor, doutora Luísa Menezes, o que é o direito penal? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa e dizer que é uma honra estar aqui hoje. O que nós podemos falar sobre o direito penal? O direito penal, ele é um balanço entre o poder punitivo do Estado, uma responsabilidade social que cada indivíduo tem sobre os seus atos perante a sociedade. Ele é um conjunto de normas para definir quais condutas elas são criminosas ou que são configuradas crimes. Para isso, nós temos o Código de Processo Penal e o Código Penal. Neles, são as nossas condutas, como o furto, o roubo, o homicídio. Então, ele serve para isso o direito penal. Bom, podemos dizer aqui também, doutora Luísa, que a senhora não vai exatamente tratar aqui de tirar alguém da cadeia ou de botar alguém na cadeia. As perguntas, a senhora vai responder de um modo geral, assim, não é? Claro, com certeza. Está muito bom, porque senão as pessoas dizem assim, bom, agora tem lá na TVE uma advogada que tira a gente da cadeia, da prisão. Não é exatamente isso, não é? Não, e nós não temos como resolver o problema de todo mundo, né? Ele é um aconselhamento, nós podemos tirar as dúvidas, o que pode ser feito quando procurar um advogado ou quando se dirigir a uma delegacia, informar também o cidadão que nós temos a delegacia online, agora em tempos de pandemia, não necessariamente todas as pessoas precisam ir fisicamente a uma delegacia. A gente pode manter todo mundo informados. Ah, isso é muito bom. Saber que existem as delegacias online, isso é muito bom, porque a pessoa não precisa sair de casa. Às vezes, quer fazer... A gente pode fazer um BO de casa mesmo, doutora? Com certeza, nós podemos fazer um boletim de ocorrência online. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br. Nós podemos registrar um boletim de ocorrência de crime sem lesões, sem lesões e sem grave ameaça. O que eu quero dizer, assim, abandono de lar, uma ameaça, batida de carro, um dano, fenômenos da natureza, um desacato, um desaparecimento de pessoa, um estelionato. E lá, nessa delegacia online, nós podemos juntar todos os tipos de documento, sendo eles fotos, nós podemos juntar, de repente, algum áudio, documentos escritos, ou, ah, aconteceu uma batida de carro, eu fiz foto da placa do carro, fiz foto dos documentos. Lá, a gente consegue juntar isso, identificar a outra pessoa e facilitar, também, um pouco, o trabalho da polícia. Porque, quando a gente faz esse boletim online, ele vai para a polícia, a polícia, ela tem, ela toma nota de tudo que foi feito, vê se está tudo certo, eles nos mandam um rascunho para o nosso e-mail, e, depois, eles nos respondem, dizendo, ó, foi feito um boletim online e ele irá tramitar. Então, está tudo ok. Em caso de algum problema, se faltar algum dado, alguma coisa, eles respondem, dizendo que foi inconclusivo e que precisam de mais detalhes. É muito bom. Doutora, eu vou lhe pedir um favor, vou pedir que a senhora repita, com toda tranquilidade, com toda a calma possível, o endereço que a senhora deu, www.delegaciaonline.com, ou coisa parecida. Isso. Eu pediria que a senhora repetisse, por favor. Vamos lá. É o www.delegaciaonline.rs.gov.br. Caso o senhor não tenha conseguido anotar esse endereço, o senhor pode jogar direto no seu navegador, Delegacia Online Rio Grande do Sul, que na sua página ele já vai localizar a Delegacia do Estado. Que bom. Então, esses assuntos todos que a senhora falou aqui também, e fez referência a cada um deles, batida de carro, pessoa que está abandonando o lar, ou coisa parecida, tudo isso pode ser tratado nesse programa de direito penal ou não? Podemos falar, sim. e podemos fazer o boletim de ocorrência online, com certeza. Ah, que bom. Então, estamos, a partir de hoje, vocês já sabem que contam aqui uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, com, aliás, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, com o nosso, com o seu direito penal, com a doutora Luísa Menezes. Doutora, eu vou lhe fazer as perguntas, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou começar a fazê-las para que a senhora vá se habituando a como é feito esse programa todas as semanas. Tá bom? Claro, estou à disposição. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Norberto, aqui de Porto Alegre. E ele pergunta o seguinte, Fui notificado pela polícia para comparecer a uma delegacia e prestar depoimento entre parentes e esclarecimentos. Sou obrigado a comparecer? O que devo fazer? Posso ir sozinho? E, finalmente, ele pergunta, serei preso? E daí, doutora? Bom, a orientação é nunca vá a uma delegacia sozinho. Sempre vá acompanhado de um advogado criminalista. O ideal sempre é, ao receber uma notificação da polícia, é entrar em contato com o advogado. Certamente, o advogado, ele vai identificar o motivo pelo qual a pessoa está sendo convidada a ir na delegacia. Necessariamente, quando nós somos chamados à delegacia, nós podemos ser vítima de alguma coisa, ah, foi roubada na rua e foi localizado algum bem, ou pode ser uma testemunha de algum fato, às vezes pode acontecer, para poder ajudar nos inquéritos, ajudar nas investigações, ou também a pessoa pode estar sendo investigada, ela pode estar sendo suspeita de algum delito. Mas a pessoa ser presa, dificilmente vai acontecer isso quando ela for chamar na delegacia, ou não? Dificilmente. Ela vai chegar a ser presa, sim. Normalmente, para a pessoa ser presa, ela precisa ter um mandado de prisão. E aí, esse mandado de prisão, ele é diretamente cumprido pela polícia. Se ele tem esse mandado, a pessoa já vai ser presa antes. Ah, sim, perfeitamente. Doutora, eu vou... Doutora Luísa, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu fazer mais uma pergunta para a senhora, eu vou fazer um pequeno intervalo. Mas ele é bem rápido, o nosso intervalo aqui. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água a gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta. E vocês estão falando hoje, nós estamos falando hoje, pela primeira vez, sobre direito penal aqui no programa. Então, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, nós estaremos aqui com a doutora Luísa Menezes falando sobre direito penal. E vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que eu vou colocar aí na tela, o e-mail da TVE, e mais o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar por qualquer um dos dois. As perguntas vão chegando aqui e nós vamos respondendo à medida que elas chegam, sempre por ordem de chegada. Tá bem? Não adianta ficar bravo comigo, nem com a dona Luísa e a doutora Luísa, porque nós sempre vamos atender as perguntas por ordem de chegada. Doutora Luísa Menezes, eu vou lhe fazer mais uma pergunta do Edgar, que mora na cidade de Cachoeirinha. Recebi uma carta de um oficial de justiça informando que devo apresentar minha defesa no prazo de 30 dias. E o Edgar quer saber, doutora Luísa, o que isso significa? Bom, isso significa que existe um processo em aberto e que existe um prazo a ser cumprido. Sempre que eu receber uma notificação ou uma citação demonstrando que tem um prazo em aberto, é necessário entrar em contato com um advogado, caso você tenha as condições financeiras. Caso não tenha condições financeiras, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública do Estado. O que acontece neste prazo é que precisa ser apresentado uma defesa, precisa ser juntado documentos, provas, para continuar essa defesa. O ideal é que, ao receber, já entre em contato com esse advogado para poder ter um tempo hábil para procurar documentos e testemunhas, se possível. Ela é uma forma de estruturar a sua defesa. É aquele momento de ser ouvido antes de uma possível audiência. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identifica, é um anônimo. Ele quer saber o seguinte, estou sendo processado criminalmente. E isso significa que serei preso? Significa, doutora, ou não? Não. Muita calma nessa hora. O nosso Código de Processo Penal, ele prevê diversos requisitos para uma pessoa ser presa. Se você está sendo preso, desculpa, se você está respondendo por um processo em liberdade, existe a tendência de que você permaneça em liberdade. Mas, claro, não significa que, se uma pessoa for presa, for responder o processo preso, ela não possa ser solta ao longo do processo. Nem toda vez que houver um processo criminal, haverá prisão. Existem diversos tipos de crime, diversos tipos de prisões, e diversos... Tempo mínimo para cada pena. Dois anos, três anos, quatro anos, cinco, oito. Então, não é sempre assim. Cada caso é um caso. Ah, bom. Então, essa pessoa anônima aqui, pode ficar tranquila que ela não será presa, né? Pelo menos por enquanto, né, doutora? Porque pode, no correndo do processo, a pessoa acabar sendo presa mesmo, né? Ou não? É. De repente, depende do tipo de condenação. Às vezes, é um processo que a condenação final são dois anos. Então, não haverá uma prisão, mesmo ele sendo condenado. Agora, se ele for condenado a mais de oito anos, ele vai ser preso? Ah, sim. Então, tá. Vocês estão sabendo que todas as segundas-feiras nós teremos aqui processo direito penal. Vocês podem perguntar. Aproveitem que a doutora Luísa Menezes está de muito boa vontade conosco e vai responder as perguntas de vocês. Tá bem? Vamos lá para mais uma pergunta, doutora. É a da... Pergunta que quem faz é a dona Márcia, que mora na cidade de Canoas. Estou sofrendo ameaças de ter fotos pessoais minhas vazadas na internet. Como proceder? Pergunta a dona Márcia. Neste caso, então, as fotos ainda não foram compartilhadas. Então, nós vamos tentar trabalhar para elas não serem expostas. O ideal aqui é tentar produzir provas dessas ameaças e desses constrangimentos que a pessoa esteja sofrendo. Então, o ideal é fazer prints das telas com as ameaças, anotar nome de testemunhas e, se possível, às vezes, anotar, anotar não, gravar a ligação da pessoa em que ela está fazendo a ameaça. Tem que registrar um boletim de ocorrência. Pode ser presencial ou online, como nós já identificamos. Nós temos diversos crimes aqui também. A própria ameaça, o constrangimento ilegal e a divulgação de segredo. Claro, também precisa ser visto se a pessoa disponibilizou essas imagens ou se elas foram roubadas. Se elas foram roubadas também, nós temos o crime de invasão de dispositivo informático. Pois é. Esse negócio de postar fotos na internet sem que as pessoas saibam é muito complicado, né? Porque, primeiro, a pessoa precisa se expor. Segundo, ela é exposta indevidamente. Eu não sei bem como é que a pessoa consegue chegar a uma foto íntima de algumas pessoas sem que a pessoa permita. Existe isso muito tranquilamente, assim, doutora? Existe. Existe, caso a pessoa tenha enviado alguma foto íntima para alguém ou caso ela tenha feito uma foto íntima e deixado no seu computador ou no seu celular e alguém se apropriou dessas fotos. E a foto íntima que a gente diz pode ser até uma foto de biquíni que a pessoa está querendo divulgar para a mídia, né? Ah, sim. Então não precisa ser uma foto de uma pessoa nua ou coisa parecida. Pode ser uma pessoa de biquíni que também acontece. Com certeza. Que bom. Então é bom que as pessoas fiquem bem claras, fiquem bem esclarecidas sobre isso. É bom nunca mandar fotos íntimas. Mandar pelo WhatsApp é o mais seguro ou não, doutora? Não sei. Cada caso é um caso. A pessoa que ela está mandando... se a pessoa está mandando por um WhatsApp para a outra, ela está depositando uma confiança na outra pessoa. Agora, se a outra pessoa ela não concorda com isso ou ela faz até mesmo uma sacanagem de querer expor, ela que está errada e não a pessoa que está mandando, né? Doutora, me diga uma coisa, doutora. Agora é uma curiosidade minha, pessoal, minha. A senhora vai ver durante o seu programa que eu costumo muitas vezes dar alguns pitacos aqui que não fazem parte do script que a gente tem. Mas quais são os casos mais corriqueiros aí no seu escritório? Ou não tem nenhum caso corriqueiro? Todos têm a mesma... Todos eles são comuns, mais ou menos, assim? Não. Existem alguns casos que são um pouco mais corriqueiros, como assalto, tráfico de drogas, problemas de usuários de drogas, homicídio. Então, existem alguns crimes que são mais, eu vou dizer, usuais. Mas não é essa a palavra correta, mas que são mais corriqueiros, vamos dizer assim. Esses acontecem mais seguidamente, né? Esses casos de drogas e... Homicídio talvez não, mas drogas é... Hoje em dia, drogas é uma coisa que está tomando conta de tudo, né? Sim, e as drogas têm a questão do usuário, do traficante e o próprio homicídio, né? Que acontece em decorrência das drogas. Pois é. Então, vamos lá. Vamos para mais uma pergunta da dona Loreni. E ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Clonaram meu cartão de crédito? Isso é uma coisa muito usual atualmente. É muito corriqueira. Acontece seguidamente. Ela quer saber se ela pode registrar na polícia esse caso de clonagem de cartão de crédito, doutora? Sim. Seguinte. Na maior parte dos casos, você resolve diretamente com a empresa de cartão de crédito. O primeiro passo é pedir o bloqueio do cartão de crédito. E depois, se for necessário, o seu cancelamento. A operadora de cartão de crédito vai gerar uma nova fatura e excluir os gastos indevidos. E se, por acaso, tiver ocorrido algum saque e não for reconhecido ou até tiver pago uma fatura com valor a mais, o dinheiro vai ser devolvido em cinco dias. A orientação é fazer um boletim de ocorrência, juntar todos os comprovantes, normalmente mensagens, prints de tela e e-mails. Pois é, uma vez aconteceu isso com a minha mulher, roubaram, aliás, ela esqueceu a carteira dela no supermercado e, em seguida, uma pessoa foi lá e comprou um televisor. Quando nós registramos na polícia, daí, em seguida, a operadora do cartão de crédito devolveu, anulou a compra ou coisa parecida. Mas aí já não adianta mais, já foi feita, a compra não adianta mais, já foi entregue, a pessoa levou pessoalmente. Sim, mas o importante é que foi feita essa comunicação à polícia e que depois, se fizeram alguma compra, não é a pessoa, ela não fica com esse ônus. Pois é. Vamos lá para a pergunta do senhor Olavo. ele mora na cidade de Viamão. O senhor Olavo quer saber o seguinte, como posso fazer um boletim, olha aqui, como posso fazer um boletim de ocorrência policial online? É igual como se eu fosse na delegacia? A senhora já respondeu, mas não custa responder de novo, doutora. Sim, basta entrar no site, vou mandar mais uma vez, www.delegaciaonline.rs.gov.br e nós podemos registrar boletim de ocorrência nesses crimes sem graves lesões e sem graves lesões, sem grave ameaça também. Abandono de lar, abjeato, ameaça, até uma lesão corporal, uma batida de carro, maus tratos aos animais, tudo pode ser juntado, documentos escritos, fotos, prints de tela e o ideal é fazer que seja bem narrado os fatos, apresentadas as testemunhas, apresentadas as pessoas, os CPF, RG, nome completo, o maior número de detalhes possível para a polícia poder identificar e a polícia poder trabalhar nisso. Doutora Luísa, eu tive um prazer enorme em conversar com a senhora aqui durante esse nosso programa, primeiro, e espero que a senhora tenha gostado também, foi muito bom tê-la aqui e eu espero que a senhora volte sempre, uma segunda sim, uma segunda não. Doutora Luísa Menezes, muito obrigado pela sua participação aqui, Doutora Luísa. Muito obrigada pelo convite, estarei à disposição. Uma boa tarde. Boa tarde. Lembrando a vocês que nesta terça-feira, a partir das 18 horas, eu estarei aqui novamente para apresentar mais um Consumidor em Pauta falando em Direito do Trabalho. Para todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí